Jornalista Beto Almeida, faz sentido essa preocupação manifestada pelas lideranças empresariais, porque sem a economia em movimento, a crise é real. Os cofres ficam vazios e são inevitáveis as dificuldades para o pagamento de salários e cobertura de gastos para manter em funcionamento as empresas e os trabalhadores terem garantido o salário para também manter compromisso em dia. O caminho é o governo federal ser mais ágil e criar condições, como linhas de crédito, para as empresas recomporem o caixa e garantirem o pagamento dos salários. A travessia pode ser curta, jornalista Beto Almeida, mas dá sinais que é amarga. Beto Almeida, análise política com credibilidade e isenção. É sim, Luzinor, é curta, como você disse, mas é muito amarga, principalmente, Luzinor, porque quem está na ponta desse processo tem pressa. As contas não param de chegar, os compromissos idem. E tem gente, Luzinor, como é o caso dos informais, que precisam colocar comida na mesa todos os dias e para isso, de fato, tem que ter ajuda. Só para a gente ter uma ideia aqui, o governo já calcula ter anunciado, pelo menos até agora, cerca de R$ 750 bilhões, Luzinor, em medidas para combater exatamente os efeitos dessa crise da pandemia do coronavírus sobre a atividade econômica. Mas qual é o problema? O problema é que essas ações têm demorado muito para se concretizar, para se tornar realidade. Por exemplo, a gente não precisa ir muito, muito longe, não. A liberação daqueles saques do FGTS, o auxílio emergencial de R$ 600, que a gente vai já falar aqui, Luzinor. Esse auxílio de R$ 600 sequer saiu do papel, Luzinor. Inclusive, o Senado até aprovou mudanças, mudanças que eu diria boas, ampliando aí, por exemplo, a questão do atendimento para outras categorias de trabalhadores informais, permitindo, por exemplo, Luzinor, nesse caso do auxílio de R$ 600, que o texto está permitindo, por exemplo, que o benefício seja dobrado para o pai de família, principalmente retirando o teto da renda de anos anteriores, por exemplo, de quem estava naquela lista das categorias, que já tem direito a algum benefício do governo, como é o caso do Bolsa Família. Porque o que foi aprovado na semana passada? Que só quem poderia receber acima de R$ 600, no caso aí, até R$ 1.200, eram mulheres chefes de família. O Senado mudou essa sessão virtual de ontem, que ele realizou, alterações desse projeto do auxílio de R$ 600, dizendo o seguinte, que outras categorias de trabalhadores formais também devem ser incluídos pelos próximos três meses, inclusive permitindo, por exemplo, que esse auxílio seja pago, inclusive para os homens chefes de família, que eles possam receber esse valor dobrado, R$ 1.200 mensais por três meses. Agora eu pergunto, Luziano, por que o governo está demorando tanto? Olha, é impressionante essa demora, não se justifica. Então são ações, são dinheiros anunciados, são verbas que anunciam, mas o povo imagina que está tudo ok, não está. Só para a gente ter ideia, quem vai primeiro receber esse auxílio de R$ 600 são os que têm hoje cadastro, estão no Cadastro Único, o pessoal já recebe Bolsa Família, mesmo aqueles que não recebem, mas que estão no Cad Único, que devem receber a partir da segunda quinzena agora de abril. E as demais categorias de trabalhadores informais, que não estão nos cadastros do governo, Luziano? Como é que fica? Esse povo só vai receber depois, Luziano. Então esse é um problema, um problema grave que precisa ser resolvido. E ainda tem outros assuntos, por exemplo, entre as ações que o governo anunciou, e efetivamente coisas que precisariam já estar na ponta da mesa, como se diz, do outro lado do balcão, que ainda também não estão acontecendo, Luziano. Aí você pergunta, Beto, o que acontece? A gente sabe, por exemplo, quem tem uma pequena empresa hoje que precisa pagar salário, você lembra, o governo anunciou, inclusive, medidas para isso. Diz que estava dispensando R$ 40 bilhões, para, inclusive, ajudar no pagamento de salários. Isso foi anunciado no finalzinho de março, Luziano. E cadê? Está aguardando ainda uma edição de uma medida provisória para se tornar realidade. Então é isso. Dinheiro tem. Agora, ele não está chegando na ponta, Luziano.